Bom dia, tudo bom? Lembra que ontem eu falei que era segunda-feira e que era um bom dia pra começar a ter algumas metas? Era o dia de começar promessas, né? A promessa de segunda. Bom, hoje já é terça, mas isso não quer dizer que você também não possa começar hoje, tá? Se por acaso você não começou ontem, se dê uma segunda chance. Comece hoje. Você não precisa começar dia 1º de janeiro, depois do carnaval, depois da páscoa. Não precisa ser uma data emblemática. Pode ser na terça-feira, num dia comum como hoje, tá? Então eu quero te dar uma dica pra você começar a se organizar, né? Por exemplo, organize sua bolsa, tá? Bolsa é uma coisa que vive se desorganizando, né? Bolsa de mulher é uma coisa que vive cheia de coisa. Então assim, todo dia a gente tem que dar uma olhadinha, tá? Eu, por exemplo, agora tô saindo pra trabalhar, vou pegar a minha água, vou colocar dentro da bolsa e já vou dar uma olhadinha em como ela tá. Uma olhada rápida se tá tudo aqui. Ó, por exemplo, sempre tem um lixinho pra jogar fora. Eu não jogo lixo na rua, então eu sempre deixo alguma coisa dentro da bolsa pra jogar fora, né? Ó, de resto acho que tá tudo aqui, tudo direitinho, né? E aí ela não fica tão bagunçada. E às vezes tem alguma coisa pra tirar também, pra você deixar em casa ou até pra colocar, tá? E aí assim você não esquece nada e mantém a sua bolsa mais organizada. Então, que tal começar alguma coisa hoje? Um beijo!